Seja bem-vindo ao canal do Cicho das Calopsitas, eu sou a Suzana e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como amansar as suas calopsitas ariscas, adultas e são muito bravas. Acompanha o vídeo com a gente! Oi galera do canal, como é que vocês estão? Hoje é um vídeo que foi muito pedido e estamos aqui pra gravar, não é mesmo Elias? Enfim, o tema do vídeo de hoje é como amansar calopsita. No caso, eu vou gravar com calopsitas adultas, como eu fiz pra amansar as minhas calopsitas que já vieram nervosas, tá bom? Então eu tô aqui com o Elias, né? E o Elias, quando ele chegou aqui, ele era um trend bravo. E aí, vou te falar uma coisa, ó. Olha o que temos aqui! Tutinho direito, meter um couturro nos pés e sair mais louco, bate e tu vai te arrumar. E eu vou chegar aí de drone, tá? Frescão! E hoje ele tá, tipo, de boinha aqui comigo. Ele não é tão manso quanto o Quechim, que eu criei na papinha e, tipo, cuidei desde o nenê. Mas o Elias, ele já está bem manso pro que ele era. E eu vou conversar com vocês, então, como é que eu faço o processo de amansamento das aves aqui. Amansamento, sei lá. Doma, monta, você não é cavalo, né? Enfim, como eu faço esse processo pra amansar as calopsitas adultas, beleza? Então, vamos lá. Pra gente poder entender como é que funciona a cabecinha da calopsita... A cabecinha dessa calopsita aqui... A gente tem que ter em mente que são animais que são presas na natureza. Ou seja, eles instintivamente têm um... Tem uma questão de fuga. Ele tá abrindo a porta. Ah, não. Que susto! Elas instintivamente têm uma questão de fugir e serem assustadas com tudo. Porque na natureza, se eles derem mole, o gavião vai lá e pega. Ou sei lá, eles estão na Austrália, então cobra, enfim... Enfim, gente. As calopsitas, elas instintivamente têm a questão de fuga. Têm a questão de prestar atenção em tudo. Se assustarem muito fácil. E como qualquer animal, quando eles são recuados em um lugar ou se sentem ameaçados... Se eles não conseguem fugir, eles vão partir pra agressividade. Ou seja, você vai levar uma bicada. Tá bom? Então, tipo, é isso que você tem que ter em mente na cabecinha da sua calopsita. Na cabecinha da sua calopsitarisca, ela não sabe que você é um ser humano bonzinho. Que quer criar laços e amizade com ela. Porque na cabecinha dela, você vai matar e depenar ela inteira. Então, a primeira coisa que você tem que pensar e fazer com a sua ave é o quesito de ensinar ela que não. Eu não vou te depenar, eu não vou te comer. Eu vou ser seu amigo. Então, pra isso agora, eu vou falar pra vocês como eu faço esse processo. Pra que a calopsita entender que eu não sou uma ameaça, beleza? Tá bom, galera. Agora eu tô aqui com a queixinha. Né, minha queixinha? Jú, jú, jú. E com a queixinha, o processo de amansar foi diferente que o processo com a Elias. Por quê? Quais são as diferenças? A queixinha, ela era uma filhotinha. Ela era um nenenzinho de 10 dias quando eu peguei a queixinha pra criar na papa. Isso por conta que a queixinha é um ovo doado e tal. Foi mó rolo pra história da queixinha. Enfim, né? Jú, jú, jú. Se você tem um filhotinho de calopsita, sabe aqueles que ainda tão empenando, que comem papinha? É um outro processo pra amansar sua calopsita. Eu vou deixar o link do vídeo aqui em cima pra vocês, tá bom? Que é o vídeo específico de como amansar filhotes de calopsita. Filhotes, eu digo até nos 24, 30 dias que dá pra usar o processo que eu ensinei. Agora eu vou falar como que eu faço pra calopsita adulta entender que eu não sou uma ameaça. Quando a calopsita adulta arisca, geralmente, quando ela chega na sua casa, ela vai espernear, ela vai gritar. Se você chegar perto da galera, ela vai começar a se debater e girar e tal. Ô, Diógenes! A calopsita arisca, geralmente, quando ela entra na sua casa, ela vai se debater, ela vai ficar assustada com tudo nessa vida. E é natural que a ave fique desse jeito, já que aquela coisa, né? Ela é uma presa, ela acha que em qualquer lugar que ela vai, vai ter um predador que vai depenar ela. No caso, você é o predador. Diógenes, eu vou te catar! A primeira parte do processo é você ficar, passar tempo perto da sua ave. O que eu quero dizer com isso? Não é já abrir a gaiola, sair enfiando a mão pra pegar ela, porque isso não vai funcionar. Na verdade, vai ficar cada vez mais difícil de você se aproximar da sua ave, se você ficar enfiando mãozão nela nos primeiros dias que ela estiver na sua casa. Diógenes! Não! Eu vou dar um jeito no Diógenes, pera, só um cadinho. Ô, Diógenes! Ai, Francisco, cada hora é um que vem aqui, gente do céu! O que eu faço? Cada hora é um que me atrapalha, Fran. O que eu faço? Beijinho, consolador do Fran. Primeira etapa, então, é fazer ela te ver como um não inimigo, uma não ameaça. Primeiros 14 dias, deixa aquela alpsita numa gaiola, num canto da sua casa, e não mexe com ela, não tenta pegar na mão. A única coisa que você deve fazer é trocar água e ração da maneira mais... mais em paz possível pra ela, pra ela não te ver como uma ameaça, né, Elias? Depois desses primeiros 14 dias que você deixou a sua ave mais separadinha na sua casa, ou seja, é um quartinho que não fica entrando gente toda hora, um quartinho que esteja mais tranquilo, mas um quartinho que ela consiga ver um pouco do movimento da casa e escutar os barulhos. Depois desses 14 dias, o que eu te aconselho a fazer? Pega a gaiola da sua alpsita e deixa perto de você no que você estiver fazendo. Uma boa dica é que se você, por exemplo, precisa trabalhar ou precisa estudar, precisa ler algum livro, ou simplesmente jogar um videogame, seja o que for, deixa a gaiola da sua ave perto de você. Porque aí no início ela vai ficar assustada, assim, nos primeiros 30 minutos ela vai ficar meio desconfiada, mas só que conforme o tempo for passando, ela vai ver que você tá lá, e ela tá aqui, e você não tá fazendo mal nenhum pra ela, e ela vai acostumar com a sua presença. E logo, logo, ela não vai nos ver como uma ameaça perto dela. Ela não vai comer as diógenes! E nesse processo eu aconselho que você converse com a sua ave e tal, pode parecer besteira, ai, falar com o bicho, como assim? Mas não é besteira, eles entendem. Calopsitas são psittacídeos, são animais muito inteligentes, né, diógenes? Muito inteligentes, e eles entendem o que você fala pra eles, no sentido de entonação. Então se você falar de uma maneira dócil, macia, fofinha, num tom de voz amigável, eles vão entender que você não está sendo agressivo. Então, por exemplo, se eu virar assim, queixa! Queixa, não pode, queixa! Queixa, queixa, queixa! Ó a cara dela! Você percebe que a ave tá agitada, que tá com o topete estiradão pra cima. Mas por outro lado, se eu falar de uma maneira dócil com ela, queixinho, cadê minha queixinho? Ju, ju, ju! Percebam que a calopsita, ela calma, ela abaixa a crista, abaixa o topetinho, e ela fica tranquila. A calopsita, ela entende o que você fala, então dependendo da maneira que você falar com ela, ela vai mudar a expressão, a linguagem corporal mesmo, e você vai conseguir entender o que a sua ave tá pensando. Vou fazer o teste com o Diógenes, ele tá tranquilo aqui, tá vendo? Diógenes! Diógenes! Repare a expressão de agressividade dele, ó. Diógenes! Diógenes! Ele faz essa cara agressiva aqui, ó. Diógenes! Mas se eu falar assim, Cadê o meu Diógenes? Tão bonitinho! Tão bonitinho! Aqui, ó. E aqui, eu não vou te agredir, eu não vou te agredir. Ó, fica tranquila, ó. Cadê o Diógenes? Diógenes! Tão bonitinho! Tão bonitinho! Vocês percebem que é 8,80, né? Calopsita é um bicho bem volátil, então, tipo, fica fácil de você ler elas por causa desse topé tão lindo deles. Enfim. Então, nesse processo que você tá deixando a galada suave perto de você, eu aconselho que você conversa com ela de uma maneira dócil, ela vai te entender e ela vai começar a ver que você não é uma ameaça tão grande pra ela. Então, quando você for fazer esse contato com a sua ave, não chega já, tipo, agitadão, tipo, ai, meu Deus, Diógenes! 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 Ah, Diógenes! Que a sua ave vai ficar estressada com você. Então, você chega assim, meu Diógenes! Tão bonitinho! Tão bonitinho! E a sua ave vai acalmar junto com você, tá bom? É o truque que eu tenho pra falar pra você. Aí, depois desse processo que você deixa ela perto de você e você conversa com ela, a dica é abre a gaiola da sua ave e deixa ela escolher se ela quer sair da gaiola ou não, entendeu? É a dica que eu te dou. Então, por exemplo, você tá aqui na mesa estudando, tá tendo a sua aula aí, adeus, tipo, tá trabalhando e a gaiola dela tá do seu lado, na mesinha do lado. E a dica que eu te dou, você tá aqui na cadeira, certo? Fazendo as suas coisas. Traz uma mesinha e coloca aqui do seu lado e põe a gaiola em cima e abra a gaiola. Se a sua ave quiser, ela vai sair da gaiola pra interagir com você ou se ela não quiser também, deixa a critério dela. Não vai ter a mãozana pra pegar o seu passarinho, tá bom? A próxima dica que eu dou pra vocês é que depois dessa fase de deixar a gaiola perto e aberta, é que vocês cortem as asas das calopsitas de vocês, beleza? Tem bastante gente que é contra o corte de asas, sobre a questão anatômica da ave, sobre a não, ela voa, é igual você amputar a perna. Gente, não é igual a puta perna, tá bom? As penas, elas não são o dedo, são tipo uma unha. Então, quando você corta corretamente as penas da asa, da sua ave, é como se você estivesse cortando as unhas, beleza? Enfim, deixa eu voltar aqui o gatilho. Por que que eu recomendo que você corte as asas da sua calopsita nessa fase? Imagina, você tá, a sua ave tá numa casa nova, sei lá, os 25 primeiros dias dela num lar totalmente novo e calopsita é um bicho assustado mesmo quando ele é manso. Tipo, eles são bem assustados, enfim. Oi, meu gerosim, tudo bom? Meu gerosim! Você tá maravilhoso, gerosim. Meu gerosim! Mesmo que você more num apartamento e numa casa que você tenha fechado tudo e não tenha animais perigosos, tipo um cachorro ou um gato, é bom que você corte as asas. Por quê? Calopsitas, quando assustadas, elas ficam doidas, elas ficam varridas, viradas no giraia, desenfreadas, saem voando e batem a cara nos lugares. Batem a cara na parede, batem a cara no vidro, batem a cara na porta, batem a cara em tudo e nessa de bater a cara, ela pode machucar, tá bom? Pode acontecer fraturas, tanto na asa quanto nas patinhas. Pode acontecer rompimento de saco aéreo do filhote bater com... bater muito forte na parede, bater muito forte nas superfícies. Pode acontecer do passarinho bater a cabeça muito forte e acabar morrendo por isso, tá bom? Então é muito importante que você corte as asas das suas aves nesse processo. E depois, quando elas já estiverem acostumadas, as asas vão crescer e elas não vão bater no lugar. Aqui, geralmente, os filhotes que nascem aqui, que eu crio na papa, eu não gosto de cortar as asas. Então, por exemplo, a Nath tá com as asas compridas e tal e ela tá voando muito bem, como vocês já puderam reparar, mas só que o Fi e o Gerosim eu vou precisar cortar as asas deles, mesmo o Gerosim já estando manso. Por quê, né, Gerosim? Primeiro ponto, porque o Gerosim ele se machuca demais quando ele tenta voar sozinho, tipo, ele já estourou o papo, se você quiser saber a respeito, eu vou deixar o link do vídeo aqui em cima, que ele tava quase cicatrizando o papo da queimadura de lâmpada e o Gerosim foi voar sozinho e bateu a cara na porta e acabou estourando o papo. E o Fi de tanto que ele voa aqui tá tudo aberto, vocês estão vendo que é um monte de vidro, né? O Fi é uma calopsita lesada e toda vez que eu solto ele pra voar ele bate o bendito do bico dele no vidro e acabou estourando o bico dele, tá com edemazinho, já tá quase estourando, mas enfim, o Fi tem essa mania, ele tá batendo demais o bico e ele tá preso na gaiola sem poder sair pra o bico poder restaurar. Então, por exemplo, essa fase de transição da sua ave que você tá querendo amansar ela pro resto da vida dela com você, eu recomendo fortemente que você corte as asas. Tanto por questão de lesão e tanto que ela vai ficar mais dependente de você. Eu vou cortar a asa do Fi e do Gerozinha. No caso do Gerozinha é porque o Gerozinha vive se machucando, o Fi também vive se machucando, mas o Gerozinha eu coloco ele no meu ombro e o Gerozinha acalma, o Fi ele quer sair voando e ele acaba batendo na cara e o Fi já tá na gaiola preso sem poder sair faz um tempo porque o bico dele é pra cicatrizar. Então eu vou cortar a asa do Fi pra amansar ele porque o cara tá ficando meio enguiço, né? Enfim. Mas a da Nath já eu não vou cortar porque ela não precisa, ela já tá bem mansa e ela voa muito bem, ela não se machuca. Então filhotes na papa você tem que analisar bem. Se você puder não cortar a asa dos seus filhotes é melhor, mas caso seja necessário por conta de lesão e amansar e acostumar com o ambiente eu recomendo fortemente. No caso das aves ariscas adultas você deve com certeza cortar. É o que eu recomendo pra você. E calma, não é que a sua ave vai viver pra sempre de asas cortadas. As asas crescem, tá bom? As penas das asas crescem. Então por exemplo, o Elias na fase que ele chegou eu cortei as asas dele pra poder amansar e hoje ele voa perfeitamente aqui no lugar que eles têm e ele não se machuca e ele é manso, ele vem na minha mão, ó. Vem aqui. Vem aqui. Ó o cabelo, ó o cabelo. E ele tá com as asas compridas hoje. Então é só um processo se você quiser amansar a sua ave com segurança recomendo que você corte as asas com certeza. Elas vão crescer e no futuro você não vai precisar mais cortar as asas da sua ave se você não quiser, beleza? Agora vamos falar da outra dica. A próxima dica que eu vou dar pra você é sobre o Bird Shoulder. Vai parecer que eu tô puxando a sardinha pra uma elada? Mais ou menos eu tô, né? Mas realmente é algo que ajuda a amansar. Por quê? As aves muitas vezes elas têm trauma, elas têm preconceito de mãos. Então se essa ave tá no início da transição e tal, de tá com você, ela não vai querer ficar na sua mão. Essa questão de subir no dedo é algo que demora mais, é algo que elas vão demorar pra pegar o jeito. Porque muita ave tem medo de mão. Mas colocar elas no ombro já é outra história. Muitas aves aceitam muito bem ficarem no ombro e não ficarem no dedo. Beleza? E o Bird Shoulder ele tá aqui pra isso, tá vendo? É uma proteção, no caso ela é de velcro, ela tem a regulagem e tal, você escolhe qual tamanho que você quer colocar. E a gente tá fazendo três tamanhos diferentes. Tem o feminino, que é esse que eu tô usando, tem o unissex que é maior e o infantil que é pra crianças até 11 anos. E por que o Bird Shoulder ajuda a amansar a sua ave, tá bom? Lembrando dos conceitos que eu já falei pra vocês. Pra sua ave poder ficar mansa, poder deixar você pegar, não te bicar, ela tem que entender que você não é uma ameaça e que estar com você é algo bom, tá bom? E o Bird Shoulder ajuda exatamente por isso. Muitas vezes ela não vai querer subir na sua mão, mas ela fica de boa no seu ombro e ela vai acostumando com a sua presença e tal e ela vai querer ir pro seu ombro porque ela vai poder se divertir com os brinquedinhos, por exemplo. Que é algo que todas as aves gostam. Aves são animais se vencer a lepis, né? Não tem como. As aves gostam de brinquedos. Eles brincando com o brinquedo. Aí, ó, virou a reunião do brinquedo agora. Vai todo mundo brincar com o brinquedo? Não, sem brigar, sem brigar. Ah, não pode brigar. Gente, esse aqui é o Bird Shoulder, é um dos Bird Shoulders que pediram pra gente essa semana. e esse aqui no caso é o modelo unissex, mas, ó, a gente tem tanto modelo unissex como feminino e infantil. E essa é a nova embalagem que a gente tá fazendo aqui no Sítio das Calopsitas. E reparem o brinquedinho, tá vendo? Cada Bird Shoulder vem um brinquedinho de brinde e é um brinquedinho diferente e surpresa, tá bom? Se você tiver interesse em adquirir um Bird Shoulder pra você, pra se aproximar a sua ave de você, vou deixar o link na descrição, como eu já disse. E lembrando, o nosso diferencial é tudo feito com muito amor e muito carinho pra você e pra sua ave. Espero que vocês gostem, beleza? O Bird Shoulder, ele vai te ajudar porque os ombros são... os ombros acabam sendo uma região que a ave fica mais adepta a ficar com você. E o Bird Shoulder, ele é uma proteção pra te proteger tanto das garrinhas das aves que elas arranham, tá? Quanto dos cocôzinhos. Ele é a base de algodão, então ele absorve a umidade do cocôzinho e as estampas ajudam a esconder as fezes, assim, então não fica algo feio. Não vai sujar a sua roupa que você tá por baixo, você pode usar tranquilo. E é fácil de lavar, é só enfiar na máquina que tá 100%. Então, tipo... Enfim. Além de ser prático pra você, ela vai deixar a sua ave entretida e ela vai gostar de ficar com você. Cada Bird Shoulder é único, então peço seu pra poder aproximar a sua ave de você. Além da dica do Bird Shoulder, qual que é o segredo por trás de tudo isso? É perseverança, muita paciência e força de vontade, tá bom? Calopsitas são animais que pode ser que demore um pouco você conquistar a confiança e o amor delas, mas depois que você tem o amor da calopsita, né, Kishin? É pra sempre, porque esses bichinhos aqui são muito especiais, né? Eles amam e amam e amam e sempre vão te amar. Né, minha Kishin? Né? Sim. Enfim, gente. Então, se você tá com a sua ave, você tá perdendo as esperanças, lembre-se, a linguagem corporal conta muito, não chegue agitadão pra sua ave, chegue devagar, sempre chegue na paz com a sua ave, repare na línguagem corporal dela, tá bom? Outra coisa, sempre mantém ela perto de você, depois do processo das asas cortadas, daí que começa a parte mais interessante. A sua ave vai ficar continua perto de você, com a gaiola aberta, ela tá saindo, tardiazinhas cortadas, aí você tenta pegar ela, ela vai provavelmente se recorrendo, vai se tacar, vai fugir, mas aí você vai mostrando pra ela que não tem muita saída, se ela não subir na sua mão, aí ela vai subindo na sua mão e aos poucos você devolve na gaiola, e vai fazendo essa questão, esse processo de, ela sai pra dar um rolê, você pega ela com as mãos e devolve na gaiola, até que chega um momento que ao invés de você fazer assim, ó, pra pegar ela, você faz assim, com o dedinho na barriguinha dela, ela vai subindo no seu dedo, e aí ela estando no seu dedo e já subindo no seu ombro e tal, com o bird shoulder, vai ficar bem mais fácil de você ter uma relação amigável com a sua ave, então, por exemplo, o Elias, ele sobe no meu dedo, ele fica no meu ombro, ele brinca com os brinquedos, hoje ele tava tímido, ele não quis brincar, mas enfim, ele fica comigo, ele não me bica, e a sua ave vai acostumando com você, e o último, e o último feito, assim, é fazer carinho na sua ave, e é o feito mais difícil e tal, o Elias não me deixa fazer carinho nele, assim, ele tolera alguma coisa, mas não é igual a queixinha, não é igual a queixinha que deixa eu cutucar ela do jeito que eu quero, tá bom? Mas é uma coisa que você tem que ter consciência, as aves que são ariscas, assim, desde muito novas, elas dificilmente vão ficar mais mansas que as calopsitas que a gente cria na papa, então, o Elias, ele me deixa fazer carinho nele, mas não é o carinho igual da queixinha. E gente, outra dica que eu vou te dar agora, são carinhos que eles gostam, tá bom? Cada calopsita tem uma preferência, cada calopsita gosta de um tipo diferente de carinho, então, por exemplo, a queixinha, ela gosta de carinho, coincidentemente, no queixinho dela, tá bom? O queixinho, ela gosta de carinho aqui, ó, entre o queixinho e a bochechinha dela. O Fih já é diferente, o Fih prefere outro tipo de carinho, que é esse aqui, ó, que é em cima do olhinho, como se fosse na sobrancelhazinha dele, tá vendo? Um carinho mais sutil. O Gerosinho, o Gerosinho, o Gerosinho aqui, o Gerosinho, ele gosta desse tipo de carinho aqui, ó, um carinho mais no corpinho todo, um carinho, um carinho mais, um carinho mais grudento, né, meu Gerosinho? Outra dica que eu te dou é, coloca a calopsitinha perto do seu rosto, que ela vai acalmar. Né? Né, meu Gerosinho? Vocês tem que aprender, então, a descobrir quais os carinhos que a sua ave gosta. Quais carinhos que a sua ave não vai gostar, provavelmente, que você deve evitar. Queixinha vem aqui. O que que ela provavelmente não vai gostar? Carinho no rabo. Calopsitas não gostam de carinho no rabo, não fique fazendo carinho no rabo da sua calopsita. Né, queixinha? Enfim. Outro carinho que ela provavelmente não vai gostar. Carinho aqui, ó. No corpinho aqui, ó. Não faça carinho aí, a sua ave não vai gostar. Calma, eu vou fazer um carinho que você gosta, eu vou fazer um carinho que você gosta. Vem aqui. Vem aqui, queixinha. Ó, queixinha agora tá brigada comigo. Calma. Jum, jum, jum. Aí aqui, ó. Carinhos onde elas gostam, ó. No pescocinho, elas geralmente deixam bastante, elas gostam bastante. Você pode fazer um carinho aqui em cima, ó. Devagarzinho, bem de levinho. Pode fazer um carinho na cabecinha dela, assim, ó. E aqui no topo do narizinho dela, que ela vai gostar. Outro carinho, é o carinho da queixinha, o carinho do queixinho dela. E outro é fazer o carinho do bico. Você não vai deixar, eu vou mostrar pra eles. Dessa maneira aqui. Se você usa o seu rostinho de apoio, a ave, ela vai acostumar a ficar pertinho do seu rosto e vai deixar você fazer carinho nela no seu rostinho, assim. Tá vendo? Deixei a queixinha com o batonzinho, né? Enfim. Né, minha queixinha? Vem aqui. Enfim. Cada ave é uma ave, você tem que descobrir qual tipo de carinho a sua ave vai gostar. Lembre-se, nunca chegue afobado, sempre fale devagar, baixinho com a sua ave nesses primeiros processos. Ela vai se adaptando com você, beleza? E é isso, gente. Fala que as aves adoram ficar no ombro do Bird Shoulder, porque elas adoram ficar brincando com esses brinquedinhos que vêm. Enfim. Todo Bird Shoulder tá vindo com um brinquedinho surpresa. Ele e o... Mas, gente, cada um é um... Cada Bird Shoulder tá vindo com um brinquedinho surpresa, beleza? Então não se esquece de adquirir o seu, eu vou deixar o link da Shopee aqui embaixo, a gente tá vindo por lá, beleza? E agora será o nosso tão esperado momento dos salves, beleza? Então vamos pegar o salve de hoje, né, meu Jerozinho? Quem vai dar o salve de hoje vai ser a Nath, o Fih e o Jerozinho, os filhotinhos e tal. Então se preparem que eu vou dar três salves hoje. Primeiro salve de hoje, gente, vai ser pra Ana Júlia Graff. Ela pediu pra gente mandar o beijo. Então, Ana, o beijo que eu vou dar vai ser pra você, tá bom? Um beijinho. Oi, gente, tudo bom? Aqui é o Jerozinho. E o meu salve hoje vai ser pra Amanda Beatriz Rodrigues da Silva e as calopsitas dela. No caso, a Jujuba e a Corujajita. Muito obrigada por assistir o canal da gente, tá bom, gente? Um beijinho pra vocês. Com muito carinho do Jerozinho, fala, do Jerozinho. Fala, galera, aqui quem fala é o Fih. E o último salve de hoje vai ser pra Renata de Oliveira e pra calopsita dela, a Lilo. Muito obrigada aí por estar assistindo o canal da gente, viu? É muito especial os comentários pra gente. Nós adoramos ler. Muito obrigada. Um beijinho pra vocês. E é isso. Tchau, tchau. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E eu vou deixar os vídeos de como amansar calopsita filhote e corte de asas aqui no final pra vocês. E o link da proteção de ombros, o Bird Shoulder, na descrição do vídeo, beleza? É só abrir, então, tipo, o textinho do vídeo, que o link de lindas estará lá. A gente tá vendendo pela Shopping exclusivamente, beleza? Siga a gente no Instagram, arroba City das Calopsitas. O Jorge está me deixando louca. Eu vou lá pegar ele pelo topete agora. Mas antes, né, Renata? Vamos falar tchau pro pessoal? Olha, um beijo e tchau, tchau. Agora fica quieto, Jorge, assim, né? Impressionante. Quando eu preciso gravar, ele não para de cantar. Quando eu preciso ir embora, ele fica quieto. Tchau, tchau. E aí, tchau.